Essa é um dos hinos do forró das antigas Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom O cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com quem que se deseja rever Saudade entusse aí é ruim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai quem dera voltar Pros braços do meu xotar Saudade assim faz doer E a marca que nem xiló Mas ninguém pode dizer Que me deixa chorar Saudade o meu remédio é cantar Saudade o meu remédio é cantar Se a gente lembra só por lembrar Do amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom O cabra se convencer Que é feliz sem saber Pois não sofreu Porém se a gente vive a sonhar Com quem que se deseja rever Saudade entusse assim é ruim Eu tiro isso por mim Eu tiro isso por mim Que vivo doido a sofrer Ai quem dera voltar Pros braços do meu xotar Saudade assim faz doer E a marca que nem xiló Mas ninguém pode dizer Que me viu triste a chorar Saudade o meu remédio é cantar 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 Saudade o meu remédio é cantar